Minha embalagem creque-creque da minha versão. Bora brincar? Primeiro a gente tem que tirar essas fitas, né? E claro que eu vou usar um escalinho. Olha só, saiu todos os fitas, ó. Saiu todos os fitas. Ó, tá na hora, agora, de brincar. Vamos aprender sobre as frutinhas, galera? O primeiro frutinho que a gente vai aprender, pra quem não sabe, é a maçã. É uma maçã bem legal de creque-creque. É só cortar aqui, ó. Daí, ó. Olha só, aqui, ó. Mas... Vamos ver o próximo. O próximo é... Pimenta. Vou cortar com pimenta realista, hein? Vou pegar aqui o outro, que é o... Morango. Moranguinho, ó. Moranguinho, ó. Que bom. Quer dizer, tomate, 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 tomate. Desculpa. Desculpa aí, galera. Isso aqui é tomate. Tomate. Foi sem querer, tá bom, galera? Tomate, tomate. Tomate. Tomei, então. Agora isso aqui, que é o morango. Galera, foi sem querer. Falei isso daqui. Sem querer, errado. É tomate, tá bom? Não é morango, não. É tomate, tá bom, galera? É porque eu sem querer falei errado. Deixa eu ver, tô maluquinho. Laranja. Ah, tô parecendo os creque-creque. Ó, só que laranja bonito, hein? Calma aí. Vai ser cada cor. Vai ser de laranja. Depois vai ser de amarelo. Cenoura. Essa daqui é cenoura, galera. E esse daqui, quem não conhece, é o milho. Ó, milho, ó. Agora, vocês nunca viram essa banana, por exemplo? Vamos cascar, 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 ó. Pronto. Agora, pô, um prontinho, foi pra cá. Tá. Limão. Agora, o próximo é o brócolis. Ó. Que lindo. O próximo é a uva. Vai, ajeitar aqui a câmera. Uva. Uva. Agora, o último é a beligela. Ai, quase que cai. Aqui, beligela. Aqui, ó. Quase que eu esqueço de mostrar. E é isso que foi. Se vocês quiserem... Como que bater 10 likes nesse vídeo, eu vou fazer a parte 2, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal aí. Se inscreve no canal aí. E tchau, galera. Fui. E aí, eu vou fazer a parte 3, tá bom? E aí, eu vou fazer a parte 3, tá bom? E aí, eu vou fazer a parte 3, tá bom? E aí, eu vou fazer a parte 4, tá bom? Obrigado.